Você sonha em ingressar no ramo da estética e não sabe nem por onde começar? Você sabia que neste exato momento em que você assiste esse vídeo, centenas de mulheres estão cobrando entre R$ 150 e R$ 300 por uma sessão de Dermaplanning? Não tire seus olhos da tela, pois eu vou te mostrar exatamente o método que elas estão usando e que já transformou a vida de milhares de esteticistas e iniciantes em todo o Brasil. Apresentamos o curso Dermaplanning Pele Renovada. Com o curso Dermaplanning Pele Renovada, você vai aprender de forma didática e passo a passo tudo sobre um dos procedimentos mais procurados atualmente. Chegou a sua grande oportunidade de se capacitar. Veja um pouco do que você vai encontrar no curso. Ficha de anamnese, biossegurança, materiais necessários, montagem dos instrumentos, Dermaplanning Rosto Masculino, Dermaplanning Rosto Feminino e muito, muito mais. Além disso, você vai baixar esse lindo certificado direto na sua área restrita do curso. Fazendo sua inscrição agora mesmo, você vai entrar na turma com acesso vitalício. Isso mesmo, seu acesso ao curso é liberado para sempre e você pode assistir às aulas em seu celular, computador e até mesmo em sua Smart TV. Mas corra, pois a oferta atual é por tempo extremamente limitado e você pode fazer o pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto. Mas atenção, se você fizer o pagamento via cartão de crédito ou PIX, o acesso ao curso Dermaplanning Pele Renovada é liberado agora mesmo e enviado ao seu e-mail de cadastro. Não perca tempo, venha fazer parte da nossa comunidade de alunas. Te esperamos no curso! Tchau! Tchau! Tchau!